Prontos? Maldito, desgraçado, o punho inteiro desse, cara. Como é o desse, cara? Puta que lamamara. Você envergonha a organização. Cara, o Vex é uma pessoa que eu não consigo sentir o mínimo de empatia, velho. Peraí, eu acho que eu buguei, né? Não, eu não buguei não. Empatia. O contrário é apatia. Tá vendo como eu tornou hoje? Olha a cara de tarado dessa desgraça. Olha esse sorriso de tarado, velho. É uma cara que vai comer um pônei às três horas da manhã sem roupa nenhuma, velho. Olha essa cara, mano. Que merda, velho. O Axel não. O Axel é bonito pra caralho. O Axel, o Axel da hora. O Axel, o Axel da hora. Ele é o produto da pesquisa pura. O que ele realmente é, é um toque. Hum, você deve aprender a ser quieto. De qualquer forma, desde que você veio dessa maneira, você vai precisar de isso. Que carta é essa? Agora eu buguei. Ó, plot twist, hein? Se prepara que agora a trama vai começar a ficar interessante. Agora a trama vai começar a ficar muito interessante. E difícil também. Pra cacete, cuzão. Pra cacete. Hum, o Sorriso parece que ele está assustado. Eu também. Ele só lembra seu amigo, mas ele não está em problema. Bom ponto. Eu acho que se ouvirmos que o rei estava em perigo, estaríamos muito assustados sobre isso também. Cara, sou só eu que eu acho o Pateta o melhor personagem de toda a Disney, velho. Na moral, cara, o Pateta pra mim sempre foi um personagem que puta que pariu, velho. Nossa, te falar, dá até um aperto na garganta. Enfim. Até no jogo. Você vê, ele está salvando a gente pra cacete no jogo, mano. Enfim, vamos agora pra Atlântica, que é o mundo da pequena sereia. Só que, felizmente, a gente não vai precisar nadar. Oh, que maravilha. Não tem natação aqui no jogo. Era Destiny Islands. Obrigado pelo lembrete, Fê. Eu suspeitei, mas eu vi meio que um globo. Sei lá, fiquei meio bugado. Nessa. Ai, ai, ai. Tem um... Ah lá, tipo, eles estão debaixo da água, assim, de boa, tá ligado? Como nós podemos respirar, hein? Talvez alguém jogou um feitiço na gente? Tá vendo? Tipo... É... Limitações, né, gente? Limitações do Game Boy Advance. Ou seja, vamos culminar. Olha o Ariel aí. Ariel, aquele sabão em pó daora demais lá. Antes de virar sabão em pó, ele era uma sereia, tá vendo? É... Valeu aí, Rish, mano novo, hein? Obrigado, seus lindos, maravilhosos, tesouros. Eu acho que agora... Eu acho que agora a gente consegue conquistar os Key of Rewards, que são as chaves que abrem os tesouros especiais em cada mundo. Inclusive, eu preciso ver quais são as recompensas de cada mundo, porque se a gente pegar, eu vou guardar e vou usar no mundo certo. Porque tem alguns mundos que dão umas recompensas muito lixos e tem outros que dão recompensas muito boas. Ah, tem uma curiosidade interessante também, galera. É... Tem uma curiosidade bem interessante. É... O que que acontece? Dentro desse compilado aqui do PS4, ele... Eu mostrei pra vocês já, tipo, o menu, ele tem uns quatro jogos e dois filmes, basicamente, né? Um dos filmes que tem é o Kingdom Hearts 350 barra dois dias, que inclusive a gente vai assistir aqui também no canal. A gente vai fazer o react do filme e vai ser bem bacana. Mas enfim, eu vou dar uma sugestão pra vocês. Se vocês estão jogando na casa de vocês, assistam o filme inteiro, completo, liberem tudo que tem pra liberar, antes de vocês jogarem esse game. Porque... Tem recompensas secretas que você consegue neste game aqui, que você só libera se você assiste aquele filme por completo. É... É meio bizarro? É. Mas é assim, gente. É... Fazer o quê? Então, é... Vocês tem que assistir primeiro, que aí vocês conseguem umas paradinhas legais aí. Perfeito. Nossa, o Donald mitou, hein? Pelo menos uma pessoa matou. Agora o patetão aqui, ó... Dá nem pro cheiro, velho. É o Kingdom Hearts 358 barra 2 dias. Que ele tá nesse compilado, só que ele não é um jogo. Ele é um filme. Entendeu? Ah, eu lembro que eu fiquei tempo pra caralho pra conseguir a carta de inimigo desses malucos aqui, velho. Foi a última carta que eu peguei. Eu lembro que aquele truque de pegar as cartas dos inimigos mais facilmente, ela não funciona muito bem com esses inimigos em particular. Então eu tive que me afudar um pouco até conseguir. Maravilhoso. Nossa, dois dolos. Acho que é capaz dele matar. Porra, obrigado por me curar quando eu não preciso de cura, Donald. Eu te amo também. Meu Deus! Ah, abóbora escrota do cacete. Deixa eu ver o mapa, inclusive. É, o único caminho que tem é pra cá mesmo. Então eu vou pra cá. Eu já vou pegar o tesouro desse mundo aqui. Nossa, ainda é bem mesmo. Senão a gente não ia conseguir terminar essa maratona nem a pau se fosse um jogo do DS. Os do DS são demorados pra cacete, mesmo. Um filme é de boa, gente. Senta aí por duas, três horas e já não assiste, mas... Se fosse um jogo mesmo... Meu Deus! E são jogos demorados pra porra, velho. Então, enfim. Pode liberar o baú só. Eu deixo. Eu deixo, tá? Shock Impact. Ah, Simba Wars. Trigger Stop. Hum... Vou testar isso aqui agora. Primeiro vamos pra... Pra cá. É pra cá, né? É pra cá. Ahem... Vou colocar essa salinha aqui com vários Hearthments. Não tem problema. Peguei aqui um Thunder maroto. Mais um, né? Pra coleção. Porque a gente acabou de liberar o Thunder. Ok. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom trabalho. Eu preciso pá. Eu preciso pá pra cacete. E o jogo precisa me ajudar com isso. Urgentemente. Opa. Blizzaga. Maroto. Delicioso. O bom é que o Blizzaga aqui mata os inimigos, né? Isso que é uma delícia, velho. Opa. Deixa eu carregar essa pagassa aqui. Agora eu fiquei curioso pra ver a habilidade em questão. Vamos usar isso aqui. E isso aqui. Shocking Patch. Grande cu. O que que fez essa merda dessa habilidade, velho? Fez nada, mano. Fez nada essa habilidade? Tipo, qual foi o efeito dessa merda aqui? Não, não tem não, Kamijoujo. Pode ficar em paz, velho. Square Enix nunca foi chata pra esse tipo de coisa, não. É uma posição bem suave, normalmente. Tá, ali é um 1 of rewards, então eu preciso ir pra... Pra lá, provavelmente. Opa. Nossa, concha doente, velho. Concha louca. Concha ficou louca, mano. Vai vir render o Joker de novo? Puta que laparaca, mano. Será que todo mundo duvidaria, não, do jeito que as coisas estão? Pelo menos a Atlântica aqui, gente, é mais tranquila. Porque o jogo inteiro é a mesma coisa, né? Então, tipo, a Atlântica não vai mudar absolutamente nada no nosso padrão aqui de correria. Beleza. É, não era necessariamente nele que eu queria ir, mas foda-se. Com certeza, Pedro. Algum dia a gente vai trazer, mano. Opa, patetão, patetão, patetão. Level up, maluco. Bacana, bacana. Nada mal. Beleza. Massacration. Massacration. Sensation na punhetation, velho. Quer saber? Vai um pouco de HP, né? Só pra... Só pra desencargo de consciência, velho. Senão eu vou me foder por um cacete, velho. Explode essas porra aí, velho. Explode. Pode explodir. Pode explodir que eu deixo. Era pra explodir nos caras, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Coz. Ah. Mais de 9. Eu fiquei de mostrar isso aqui pra você, né? Isso aqui é uma sala que só sai esse tipo de hardlas aqui, que é cogumelo branco. Não serve pra porra nenhuma. Ah, eu vou colocar... Não, da boleta não dá. Vai essa aqui, né? Ah, porque Kingdom Hearts é complexo, né? Kingdom Hearts é muito complexo. É difícil de entender, né? Assim, nos primeiros jogos, beleza. Até você consegue seguir. Mas depois... Chegar no Dream Drop Distance... Dream Drop Distance? Gente, esquece, mano. Tenta seguir a premissa básica e tipo... Sei lá, mano. O resto... É foda. A história daquele jogo é foda, mano. Mas não é foda de bom, não. É foda de complexo. Ah, olha os ataque cards. Eles melhoraram aqui, ó. Eles ficaram mais fortes, por isso que eles estão azuisinhos aqui, ó. Nossa, olha esse paté. Tá arregaçando, deixando um oco, velho. Que coisa boa. Vou atacar isso aqui. Fire. 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 Simba, não. Vou usar um item card aqui pra garantir meu retorno e minha vitória. E já era. Bacana. Olha lá. Já saiu. Primeiro Room of Rewards. Tá aí, ó. Key of Rewards. Room of Rewards. O que que acontece? Qual é a pegada dessa Key of Rewards, tá? É... Você só pode segurar uma por vez. Vocês percebem que, tipo... Não tem quantidade, não tem número, não tem nada. Ó, não tem nem a quantidade igual o Randall Joker. Você só pode segurar uma por vez. Enquanto você tiver uma, você não pode pegar outra enquanto você não usar essa. Então saiba na sala que você vai usar. Cada mundo tem uma sala, cada sala tem uma recompensa. Pegue a que você achar melhor. Eu não sei qual que é a melhor pra mim, mas eu vou ver e depois eu digo pra vocês. Mas não nessa parte. Eu acho que nesse mundo não tem nada de interessante, não. Inclusive... Não, eu já entrei aqui, eu já... Não, eu não coloquei nenhuma Treasure aqui, né? Ou coloquei, eu tô viajando. Não, calma e Bounty, coloquei sim. Tem umas outras Bounties, tá? Eu acho que a gente vai conseguir agora, inclusive, as outras Bounties. Tem umas outras salas que, tipo, tem tesouro, só que tem inimigos, tá ligado? Tem umas cartas legais, pô. Atualizar iPhone? Que pergunta peculiar, tipo, pra se fazer, mas... Olha, vou ser bem sincero, não tenho mais paciência com o iPhone, viu? iPhone é muito... Não é que é complexo, mas o iPhone é muito fresco e eu não tenho paciência com coisa fresca, viu? Entendeu? Então eu troquei do... Eu troquei o iPhone exatamente por causa disso, porque eu não tenho paciência com coisa fresca. E eu fiz merda, né? Fiz, fiz merda. Fiz merda? Fiz merda! Pra caralho! Eu fui na sala errada, velho. Valeu, Pedro! Obrigado pelas cocas! Ah, eu acho que é essa aqui, então. Tô gastando carta pra caralho, velho. Eu tô guardando os random jokers pro mundo final, porque no mundo final a gente vai usar essas porras, velho. Ah, se vai usar, mano. Porque tem umas salas que... puta que liparaca, velho. E o último mundo, obviamente, é o maior de todos. É o inferno, aquela porra daquele mundo. Ah, vai zoar? Ah, então. Pega o patetão aqui, ó. Junta todo mundo. Aí, ó. Isso. Dá um leia pro patetão aí, ó. Que coisa bonita, velho. Nossa, tem inimigos demais aqui em Atlântica, hein? Puta que pariu, velho. É uma blizzarda mesmo, porra do céu. Fire. Esses inimigos são resistentes aqui pra caralho, mano. Não, não é só pra PC, não. É pro PS4, ele, no caso. Aê! Pelo menos o bicho fez o favor de vir, né? Obrigado, Alê, minha querida. Valeu pelas coca, pelo joinha, indo junto. Sora, eu já entendi. Pode sair da sala, tá? Obrigado. Ué, cara, cadê essa porra, velho? Ah lá, tá vendo? É por isso que o fato de não mostrar salas, tipo, os caminhos, isso fode, tá vendo? Eu deveria ter ido por baixo, não por cima. Perdi, perdi carta à toa aqui. Eu vou rushar, porque eu já perdi tempo demais em Atlântica. Essa música já tá me irritando. Eu tô querendo matar umas três sereias, velho. Vou lá pro Rio Amazonas, lá, matar a sereia, velho. Foda-se. Você não sabia que no Rio Amazonas sem sereia tem, velho? Sereia pra caralho lá, velho. Não faz ideia do quanto. Ixi, Maria. Ah, vai ficar quebrando minhas cartas? Não quebra essa porra aí, trouxa. Babaca. A preta, a preta tá deitadinha com a minha mãe. Você tá dormindo. Vamos voltar então. Eu não vou ficar matando todos esses inimigos, eles estão chatos demais. Quero o Red Nocturne e eu não tenho ele ainda. Ah, é por aqui que eu tenho que ir. Já vou meter o Moogoroom aqui, porque senão já me deixou sem paciência. Se bem que eu acabei de ir no Moogoroom, né? Pelo menos ele vai me dar umas cartas novas. Pelo menos ele vai me dar umas cartas novas. Tocando a garganta de leve. Oh, cartinha de ataque, velho. Vamos ver o que ele vai dar pra nós. Nada mal. Porra! Olímpias ótimas, velho. Ah, agora tem lacres diferentes. Eu não sei porque desses lacres, mas eu vou comprar isso aqui. Ou tinha e eu não percebi antes. Sei lá, velho. Ah, vai foda-se. Viu o vídeo antigo de quando eu era adolescente? Que vídeo, mano? Que vídeo que você viu, velho? Tá na Disney, mano. A gente tá. Acordei se você tá. Ahem. Olha o Sebastião, velho. Ah, aproveita pra tomar uma água. Ah, relaxa já, velho. Chegou tranquilo aí, mano. A gente só tá vendo vários nadas aqui. Seria tão melhor se esse jogo fosse traduzido em português. Porra, vai mesmo, querido. Muito obrigado. Tocou coquinha no meu rabo daquele jeito. Adorei. Valeu mesmo. Tamo junto. Nossa, eu lembro. Eu sei qual que é, Pedro. Eu sei que vídeo que é. Os vídeos de React que eu fazia. Pra vocês verem, React é uma coisa que eu faço há muito tempo. Muito tempo. Não é de hoje, não, velho. Acho que faz anos que eu comecei praticamente quase que fazendo React no YouTube em 2008. Ah, pelo menos a gente já tá na sala certa agora. Não vai precisar nem perder tempo. Ah, isso aqui para o tempo, mas não para o inimigo. Entendi isso aqui. Nossa, 30, caralho. Pega o meu Rainbow Joker e vai tomar no seu rabo. Ah, não. Agora foda-se, não. Não vou gastar um Rainbow Joker à toa, né? Foda-se. Depois eu pego outro. Caralho, mano. Eu nem vi a carta final lá. Só peguei e usei o Rainbow Joker, velho. Por isso que eu vi que era a porra da sala das recompensas aqui. Ah, cussanha. Foda-se. Vamos ver o que tem aqui. Não tem problema, não. O Room of... O Key of Rewards não é tão raro quanto as cartas de inimigos, não. Então podem ficar tranquilos, tá? A gente pega a outra aqui facilmente. Quake. O que é esse Quake, mano? Foda-se. Não tem nem o Gravity. Parabéns. Ótimo prêmio. 10 barra 10 na IGN. Eu posso morrer feliz com essa merda aqui. Só que não. Próximo mundo eu vou ter que sair matando todo mundo pra conseguir farmar outra carta dessa. Porque, meu cristo, alado, velho. Nossa, eu fui muito idiota, desculpa, gente. Eu fui sem pensar, né? Agora eu tenho que entrar por essa sala. Vou colocar um savezinho aqui, inclusive. Porque eu não tenho saco. Nossa, no último mundo, acho que a melhor coisa que você deve fazer é colocar só tesouro e save, tesouro e save, tesouro e save. Não mata inimigo nenhum no último mundo. Se você guardar as cartas, tipo, certo, você pode fazer isso se você quiser. Mas eu não sugiro muito não, porque os inimigos no último mundo, eles te dão XP pra caralho, velho. Então... Fica a dica aí. Tá, vamos ver o que a Ariel tá aprontando agora. É uma carta verde. Vai, essa merda mesmo. E essa aqui. Basicamente, a premissa desse mundo é que a Ariel roubou o tridente do pai dela. Ela roubou, literalmente. Só que ela roubou pra dar pra bruxa do mal, pra... Esqueci o nome daquela desgraçada filha da puta. Pra Ursula. Só que é porque a Ursula falou que... Que pegou o... Aquele peixe amarelo que eu esqueci o nome. Tipo, ela aparentemente pegou Flounder, só que eu esqueci o nome dele em português. Aí, tipo, ela quer salvar o Flounder, só que, né? Aí ela pediu isso aí em troca. Aí ela foi e fodeu com o modelo. Eu acho mais legal também, Giovanni. Porque são mais parecidas com as animações do segundo, né? É por isso. Eles usaram bastante coisa como base aí, tipo, considerando o segundo jogo. Essa cara da Ursula é foda, né? Nossa, cara de tarada do caramba, mano. Tá bom, minha gente, tá bom. Vamos matar essa bruxa estrota feia. Pelo menos a gente não vai matar a versão... Aquela versão do caldeirão dela, aquela versão que é chata pra cacete. Agora tem que ir lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Não quero mais ficar nesse mundo, eu quero mais F se foda. É, o High Jump, ele é obrigatório nesse mundo, vocês perceberam, né? Não tem como a gente, tipo, fazer esses pulls sem o High Jump, então... Ah, só sei que eu quero o Glide. Tô quase indo pra Terra do Nunca só pra pegar o Guide, o Glide, né? E tem o Super Glide também. Super Glide é aquela habilidade do um lá que a gente faz um Glide mais rápido. Essa eu acho que a gente só pega no último mundo. Também. O que é um saco. Por que que a gente só pega as coisas no último mundo, cacete? Eu não vou precisar dessa bagagem. Ah! Não entendo esse jogo. Não entendo esse jogo. Não entendo o Square Enix. Não entendo a franquia Kingdom Hearts. Vem cá, filhote. Eu acho que o efeito dessa sala é que só aparece em Heartless fraco, se eu não me engano. Compartil! Delícia! Ali já tá a sala do chefe. Mas eu vou matar esses inimigos aqui. Porque eu escapei bastante inimigo nesse mundo. Tudo bem que é um pé no saco. Mas não tem problema. A gente mata eles mesmo assim. Vai Doland Duk! Parabéns, sensacional Fantástico, Donald Fantástico, continua assim que você vai chegar longe, meu querido Vai um blizzaga pra você aí Vai um fire pra você Um fire pra você também, aqui, ó Outro fire pra você E vou recarregar as cartas Vai, caralho Filha da puta, tá aqui, vai Vai, filho Vai, filho Caramba, eu tenho que até perseguir o maluco Ó, já peguei uma carta diferente, ó Guarda de Trove É uma sala do tesouro Só que tem um inimigo gigante guardando o tesouro É bem legal essas cartas aleatórias aí Ah, Donald, eu não vou te usar, não Sinto muito, meu querido Quer saber? Vai lá, Donald Pelo menos me curam Ó, level up Maldito Vem cá Ariel aqui Ariel agora tá com a gente Qual que é o poder dela, né? Nossa, velho Ariel porra louca, velho Pronto Já recuperamos o bagulho perdido Já tá ótimo Agora acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Já era, acabou o jogo Já acabou o jogo, gente Foi um bom jogo Que tivemos Mas agora Mas agora O jogo acabou Ai, meu Deus Deus do céu Ai, meu Deus Na moral, velho Acabou o jogo Acabou, velho Inclusive, eu só não vou indicar pra gente usar nesse chefe Porque acho que esse chefe não é muito vantajoso A gente usar o Sonic Blade É mais contra o Rico Nossa, contra o Rico vocês vão rir pra caralho, velho Mas vocês vão rir pra um caralho contra o Rico Nossa Senhora Partiu quebrar o jogo Falou certinho, velho Era só isso que eu queria, mano Só isso Qual era o level mesmo que conseguia o Little Frame lá? Era o 42 Que você tinha falado, Fê? Ai, ó O Flounder Esse chefe aqui Não tem muita vantagem Você usar o Sonic Blade Porque é mais ataque aéreo E o Sonic Blade Já tá aqui no chão Um pouquinho dele Tremendo Que dó, velho Agora fodeu Nossa Eu sei o mundo que eu vou te mandar O inferno, velho Nossa Ah lá Vocês estavam com saudades dela, né? Pode falar, gente Vocês estavam com saudades Dessa carona gigante aí, ó Essa cara de tarada do caralho Olha isso, velho Olha essa merda Bom, a estratégia pra vocês acabarem com ela É basicamente a seguinte Vocês têm que bater nos tentáculos da vaca É isso Bateu nos tentáculos Ela vai colar na grade Aí você vem e taca um Isso, Sor Isso mesmo Aê, agora eu gostei, porra Já quebrei o ataque dela aqui Nossa, olha essa cara de desgraçada, velho Quebra, quebra, quebra Eu vou fazer um refill aqui, maroto E se vier a carta do Mickey Que se eu não me engano vem aqui também Aí ela Aí acho que ela cai na mesma Opa, veio uma carta Veio uma carta Ah, da Ariel, velho Eu tenho um cara de quem que é a Ariel aqui Acho que era a carta do Mickey Acho que agora foi a carta do Mickey, hein É, foi a carta do Mickey mesmo Opa Calma Ai, caralho Foda-se Aí, ó Pronto Agora ela fica tontinha Desfere uns golpes marotos aqui na cara dessa trouxa aqui, ó Olha o tanto de dano que a gente tá cometendo Caralho, o que a gente fez, mano? Pra cometer tanto dano assim, velho Opa Melhor coisa é a gente ter carta... Opa Já era Morreu Morreu Já pode usar, Ariel Já arregaça, velho Nossa, eu dei um finish Entendi Isso aí, Ariel Assim mesmo Vai, Donald Faz o seu, então Vai Caralho, vocês não prestam pra porra nenhuma Eu poderia ter matado ela agora e vocês me fuderam Parabéns Parabéns pra todos vocês Fizeram um ótimo trabalho Sabe o que vai acontecer agora? Ela vai me fuder, velho Daquele jeito, ó Aê Que isso O que mais? O que falta agora? O que falta agora? Opa Cadê? Carta do Jafar Crush, 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 crush Já era Morreu Agora você morreu, querida Tchau, querida Tchau, Dilma Rousseff Falou pra você Caralho Cara, acabei de perceber Ela parece pra caralho Dilma, velho Meu Deus Dilma Rousseff, cuzão Puta que pariu Ai, meu Deus Ai, urso Ai, Dilma Ai, Dilma Ai, Dilma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, obrigado pelas cocas Valeu, Rish Obrigado, Camijô, Diago Ai, foi saudar Mandiol Que é lá no inferno De novo Ai, meu Deus Cada merda que eu penso Ah, mas tá bom Caralho Caralho, pra caralho Não tem culpa Ai Beleza Agora Eu vou fazer o seguinte 19 não é 20 Eu vou mostrar pra vocês Como se quebra o jogo Porque eu acho que agora Vai vir o primeiro boss do Rico Se eu não estou enganado Ou depois Só por garantia Eu vou fazer um outro deck aqui E eu vou mostrar pra vocês O que vocês tem que fazer Pegou o Sonic Blade Vem aqui as condições dele O que a gente precisa Três cartas de ataque De tipos diferentes Então tipo Uma 6, uma 7, uma 8 Total valor 20 a 23 Beleza? Beleza Tem que ser 20 a 23 Então eu vou Eu vou no Edit Deck aqui E vou fazer um outro deck Tá? Vamos lá 20 a 23, né? Então é 6, 7, 8 É isso? O que tinha aqui no exemplo 6, 7, 8 Isso mesmo Tá, então vamos começar Colocando carta de 6, 7, 8 Porque aí vai ser mais difícil Do cara quebrar E é o valor máximo Que a gente pode usar Esse Slate aqui Então vamos lá Carta 6, 7, 8 6, 7, 8 Tá Tem uma 8 aqui Vou colocar uma 6 aqui E tem que ser de tipos diferentes Não esquece Vou colocar essa 7 aqui E essa 8 aqui Beleza? Beleza Cadê? 6 7 8 O que mais? O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver Não precisa ser só 6, 7, 8 Tá? Tem que ser valor de 20 a 23 Ponto Então tipo, vai Vou colocar uma de 9 aqui 10, 2, 3, 3, 4, 5 Eu posso colocar mais uma de 6 Vou colocar essa aqui Faz o máximo de combinação Que você conseguir, velho Vou colocar essa 9 aqui 18 9, 10, 11, 12, 13 E uma de 5 Se eu tiver Aqui Tá, essa aqui mesmo Beleza Acho que a gente tá com baralho Que a gente já pode fazer 4 Eu vou tentar fazer mais uma Vocês vão entender Por que eu tô fazendo isso, gente Aqui é organização de deck É tudo no rolê Tudo Tudo, 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 velho Vou colocar essa carta de 5 aqui Vou colocar essa de 9 Olimpia 9 É ótimo 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 Tá, beleza Agora dá pra fazer com essa daqui Mais uma Olimpia de 9 9 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 Beleza Eu acho que agora a gente não consegue fazer mais nenhuma Ou consegue, talvez 6 Não, acho que consegue fazer uma ainda Se tiver mais uma de 5 Tem, tem mais uma de 5 Beleza Tá, a gente conseguiu 6, 10 Não, esse aqui tá dando 16, velho Caralho Quantas cartas você fica? Tá, beleza A gente conseguiu fazer essas aqui, certo? Agora você pega E coloca aqui, vai É... Umas cartas de cura Então eu vou colocar Uma aqui Cadê a outra? Eu não tinha mais cartas de cura? Cadê minhas cartas de cura? Ah, tá aqui, caralho É que eu coloquei a carta premium aqui Vou colocar uma aqui Tirar essa carta premium Porque foda-se Colocar essa aqui E essa daqui 3 cartas de cura Ahn... Acho que eu vou colocar uma carta do Jafar também aqui Dá pra pôr uma carta do Crush aqui E eu vou colocar um Firaga só pelo Rue, velho Mas acho que o Firaga Não, talvez seja melhor colocar o Firaga aqui E colocar as cartas de cura aqui embaixo Perfeito Agora eu não vou ficar perdido Ahn... Posso colocar umas poções também Tirar o Jafar Vou colocar umas poções Poções e Ethers, vai Ahn... 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 Vou colocar essa aqui também Porque sobrou espaço pra cara O que a Ursula faz? A Dilma? Ah... Diminui pela metade o dano que os inimigos causam a você Isso aqui é bom, velho Isso aqui é bom Tá, eu acho que a gente tá com um baralho ótimo aqui, velho Esse aqui Eu vou chamar Eu vou chamar esse baralho de o baralho do Massacre das Cartas Elétricas Esse vai ser o nome do baralho Certo? Certo Vou equipar ele aqui, inclusive Porque eu acho que eu esqueci de equipar Montar todo o baralho e esqueci de equipar Porque eu não sei se a luta do Riffle vem agora Mas se não vier agora, vai vir na outra Pronto, equipei o segundo deck Galera Ué Ah, tá certo Segundo deck, beleza Agora, vamos sair e vamos ver o que nos aguarda Valeu, dono da Brazuca Obrigado, Luiz Se liga que agora o bagulho vai ficar doido O bagulho vai ficar doido Riku Olha quem apareceu aí O que você está fazendo aqui? Não feliz de ver-me Deixe-me saber se eu estou chegando no caminho Você sabe, de algo que é mais importante Uh-huh Eu não quero dizer isso Espere as explotas Eu acredito Que você só esqueceu sobre mim Você é louco? Vamos, eu vim todo esse caminho buscando para você Mas você não é mais, certo? Agora é apenas Nomínado que você está buscando Ele chegou chutando balde Falando um monte de merda para nós Do nada Nunca me deu uma ideia, viu? Só porque você quer ver a Nomine Desculpe Não vai de ambos os lados Vou te dizer a verdade A Nomine nem quer olhar na sua face Por que não? Está falando que a Nomine não quer nem olhar na cara do Sora Eu preciso perguntar suas lembranças Por que a Nomine desapareceu das islãs Lembre-se disso E você saberá Eu... Eu... Eu fiz algo? É a culpa minha? Riku É... rapaz O Riku está como? Está putaço, velho Está putaço pra caralho Ele começou a jogar um monte de merda na cara do Sora E falar que... Tipo, ele está obcecado por salvar a Namina Aí vai vir a primeira batalha A primeira de muitas contra o Riku Pô, por que o Riku está desse jeito? Vocês vão entender Cada coisa no seu tempo Agora, o que você faz Com esse deck montado que eu equipei Você faz o seguinte, meu querido E spam o triângulo Só isso E spam na hora certa Quando pedir para apertar o triângulo Você vai apertando Só spam, só faz isso Filho de uma puta Firaga aí pra você ficar feliz O que mais? Oh, meus amigos estão todos aqui Dá pra lançar um Donald level 3 aqui Só pra me curar vai se foder, Donald Você tem problema na cabeça, velho Puta que me pariu, velho O Pateta por si só já poderia ter matado Mas a gente mata como? Com o estilo Vai lá, velho Esse, meus queridos e minhas queridas É o efeito do Sonic Blade, velho Você massacra qualquer um que aparece na sua frente Nós vamos fazer o deck certo Tá vendo? É o deck, ó É o deck que Jabezazeno montou, velho Chupa, Rico Chupa, Rico Ó, meu sorriso tá igual do Sora aí, ó É igualzinho, velho Aproveita aqui, ó Vamos upar, velho Vamos upar o CP, mano Vamos upar o arquivo CP, mano Maluco Você vai precisar de... Confia em mim Você vai precisar disso Que os inimigos vão cheitar pra caralho Só faz isso que eu tô falando Faz isso que eu tô falando E é isso, meus queridos Quanto tempo foi de boss, velho? Eu nem fiquei preocupado com... Mano, você libera o Sonic Blade, velho O bagulho fica uma delícia, cara Mas enfim Adeus, Rico Vocês vão entender mais pra frente Por que ele tá de TPM assim Então... Próximo mundo